De lua, da brisa sem tomar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo Arrolo uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chanar Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chanar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Hello, bitch, what you want? Eatin' up a phone, I'm supposed to be home Thinkin' give a damn about a silly own grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the message Don't wanna talk me down, give a fuck Love your shit Slut, give a nut Better not be in the streets Run up on me Eat the bat, bat, and he's gracious I don't mean to hurt you But I need more money Kind of funny how the Freddy Run up on you, you and your big glitches Uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, though Keep the back, though Big glass, made a blast, hobo Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Bitches Damn, son, these bitches want some Ain't Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Noite de luar, a presa vem tomar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo a querer o teu beijo E na rua, uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sol, estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sol, estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sol, estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Vem tocar meu corpo sem somar